Fala galera do Family Plays, beleza? Eu estou aqui com o Butter Royale! A gente é essa mocinha. Bem-vindo à Ilha Butter. Vá pegar não sei o que que você não deixou ler. Agora pega alguma munição. Mar-o-vo-lhoso. Ah, eu deixei uma pegadinha. Beleza. Eu não estou entendendo. Ah, tem mais aqui. Também não estou entendendo nada do jogo, mas vamos lá. Não estou entendendo nada desse jogo. Vamos ver. A gente vai aprender alguma coisa. Alguma coisa Royale. Muito bem. Agora tente espirrar nos bonecos. Movimente e segure analógico direito para atirar. Ah, você tem que ir atirando aí. Você deve só um treinamento por enquanto. Depois vai valer. Você tem que ficar atirando. Beleza. Terminamos o tutorial. Terminado. Terminado. Vá para a área segura. Olha a área segura. Ah, a gente vai pegando as armas. Ah, a gente tem que pegar as armas. Olha lá. Tem um outro aí. Olha que legal. E aí tem um negócio de cura. Por que aquele negócio de cura ali não consegue... que é uma coisa de cura. E aí tem um negócio de cura. E aí tem um negócio de cura. E aí tem um negócio de cura. cura, hein? Aí, ó, negócio de cura, é isso. Ui, bem na hora. Você tem que sobreviver durante o tempo. Falta 7 segundos. Será que vai dar certo? Dá tempo? Ah, tem mais negócio de cura. Beleza. Maravilha. Ah, ele renova o tempo. Seja o último em pé. Ah, temos que sobrar pelo novo, né? Um Beta Royale. Pega mais vida. Ah, ótimo. Top. Toma, toma. Manteca chegando. Colete os itens para ficar mais forte. Vamos coletar os itens para ficar mais forte. Munição. Ali a munição. Olha, tem um ovinho de barro. Meu parça, tu não escapa, não. Ah, ele está fugindo. Olha, fujão. Olha o cara fujão lá. Cadê? Cadê ele? Aí, 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 Bruno. Diga. Bruno. Tome, meu parça. Beleza. Está com bastante saúde. Tome, meu parça. E a gente não é pão de rum, não. Ah, escudo. Beleza. Morreu. Você matou aquele? Você matou ele? Acho que sim, né? Outro, 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 outro. Ah, esses daí são botes. É, são. É isso aí. Aí, ela também. Outro bote. Está jogando só com o bote, pelo visto. Ah, com o bote. Beleza, vitória. Será que a gente consegue jogar com o jogador de verdade, Rodrigo? Agora, acho que nós vamos jogar contra o usuário de verdade, Rodrigo. Agora que o bicho pega, hein? Agora, quero ver se vai ganhar. Você jogou contra o bote. Ó, vou assinar. Eu quero, deixa eu ver algum lugar. Ah, são 32 jogadores, ó. Ai, ai, ai. Ai, você vai bater no rumpão? Ó, beleza. Já começou com o escudo, pelo menos. Tá, preciso... Ai, ai, a arma ali, a arma ali. Não, essa arma é mais legal. Aqui, essa daqui é boa. É, é um ketchup. É um ketchup, mas é bem boa. Tá, onde é que tá os caras? Onde estão os caras? Beleza, vai começar agora. Você pode cantar mais arma, acho que você fica mais forte aqui. Ah, você tem shield, né? Você tem metade do shield, ó. Sim, eu tenho um shield. Ah, olha só, galera. Meio parecido com Fortnite, assim, né? Óbvio que não tem nada a ver com o jogo, mas... Ah, você consegue pegar mais shield? Será ali ou não? Ó, aqui, ó. Não, eu não posso pegar. Ah, só quando tá machucado. Aqui, shield. Mais shield, ó. Ah, beleza. Aí, o carinha aí. Morre, morre, noob. Morreu. Mais shield. Ah, mais shield. Ah, devia dar pra saber quantos caras tem na partida. Tem como saber, será? Aqui, ó, 22. Ó, a galera vai morrendo, daí ele vai morrer. Não, não tem nenhum. Ó, 21. Eu sou uma dessas 21. Tá, então tem 20 contra você. Olha lá. Arma de panqueca. Ai, no meu shield. Que matou. Mas, meu shield, me ajuda o quê? A arma dele é mais forte. Você viu? Fortnite. Sabe aquele modo do Fortnite lá? Equipe tumulto. Equipe tumulto, né? Pai, já pega uma arminha aí. Eu tenho que ver se você acha uma arma boa, né? Gente, eu vou aquela de panqueca. Aqui, ó. Escudo, shield. Olha essa daí. Essa daqui eu nunca peguei. Ai, ai, ai. Já apareceu um cara aí. Ih, vai te matar. Ixi, ixi. Já? Deu nem tempo. Mas, já? Deu nem tempo. Eu peguei a pior arma. Ô, Rodrigo, eu acho que vai mais de sorte aí, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar a arma aí. Não é essa aí, ó. Ah, é shield. Ah, essa aqui não é boa? Eu acho que a gente tem que ficar parado. Mais shield. Cara, deve ser bom. Mais shield. Ó, esse é o labirinto. Ai, 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 ai. Não, cara aí. Ah, não. Olha a vida. O que o shield ajuda? Essa arma panquecuda. Ela é muito forte. Toma! Ah, já era. Ó, eu tô de bastãozinho. Tô com um pão. Ai, eu tenho vida aí, ó. Pega aí. Aí, beleza. Mas, eu tô com um pão, pai. Pega isso daí. Ah, panquecuda. Panquecuda. Aí, beleza. Vem. Vem, tudo lindo. Vai, cadê? Ele sumiu? Agora ficou com medo. Será que morreu? Deixa eu pegar mais panqueca. Eu quero depois guardar umas panqueca. Pra mim comer a tarde. Não vem com a panqueca. Ai, ai, ele apareceu. É o cara panquecudo. Eu quero panquecudo. Ah, não. Ai, como é que ele tá mais forte que a gente? O cara somou muito noob nesse jogo. Última partida. Ai, ela já pega a chuva. Que chuva e o que, pai? Aquele pato é uma granada? Ai, sempre é a chuva. Será que isso é uma boa? Uma minigun. Ai, apareceu um carinha aí já, ó. Vem, quer levar uma minigunzada? Uh, pelo menos você matou. Ah, como assim, cara? Eu tava com uma minigunzada. Deixa eu tentar uma vez, velho. Vou tentar uma vez, galera. Cara, é galinha. Olha, ó. Pega a arma panquecuta. Munição. Munição. Você tá atirando. É. Ah, eu posso ficar ali, você viu? Pai, você já tem uma arma panquecuta. Já tenho. Munição nunca é demais, ele fala. Minigun. Ah, isso aqui é melhor, né? É, dá tiro muito rápido. Dá tiro rápido. E agora não deparamos com ninguém ainda. Bom, eu não vou conseguir pegar aquilo ali. Você não pode, porque você tá com uma mania. Porque eu não tô ferido ainda. Não, o pai tá com muita vida. Tá com bastante vida. Pega a munição. Munição. Era o shield. O shield, opa. Você tem um shield ali? Ai, você viu ali, Rodrigo? Tempestade, eu tenho que sair daqui da tempestade. Tem que sair da manteiga. A manteiga vem vindo. Olha lá, tem que ir na safe zone. Você viu ali? Olha, esse daqui dá shield também, ó. Agora, eu não me deparei com ninguém, só com aquele troço. Não, eu não me deparei com ninguém, só com aquilo lá. E é, você viu, cara? É a tempestade de manteiga, cara. Agora que eu tô entendendo mais o jogo. Peraí, vamos pegar mais aqui. Ih, vem vindo de novo. Ah, safe zone aqui. Ah, aqui é safe zone, Rodrigo. Beleza, tem 15, hein? 15. 14 contra a gente. 13 agora. Ai, o cara ali. Morre, 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 morre. Você não precisa clicar, é só ficar aceitado. Morre. Quem morreu fui eu, né? Ah, é muito difícil, Rodrigo. Sai, vamos ver se pelo menos passou de novo. É muito difícil, cara. Muito, galera. Muito pro. Muito pro. Agora, no final, que eu fui entender como é que é o jogo, Rodrigo. 35 de XP, você passou de nível. A gente passou. Pelo menos passamos pro nível 4. Ah, pelo menos isso. Desbloqueou com o personagem? Ah, a almofadinha. Não tem isso, é a almofadinha. Vamos ver. O que é a almofadinha? Não, pai. A almofadinha não é personagem. Ah, não é personagem. Não. Oh, esse personagem. Olha esse aqui. Oh, o coelho da pasta. Ah. Ah, então é isso, não, Rodrigo. Mas, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau. Tchau. Esse foi o Butter Royale. Butter Royale.